Agora você, nos preparativos com o Cleiton, para a grande final da equipe Rosetta 2022, modalidade Touro, em Iporano, Paraná. A assessoria do Eli Garbalho! Assume a máquina somada do Paulo Emi no áudio, o competente 2020! Vixe, é o D-Game 2020! Comandando a disputa final de Montenegro, na quinquagésima terceira etapa, Copa Rangler, equipe Rosetta, Expo e Iporano, Paraná, Brasil! O doutor das maiores festas do país, oficial de Barretos há mais de 30 anos, Colorado, Jaguariúna, Londrina, Tremaca, Eli! De Barretos, São Paulo, na Rambu! De Jardim, de Jardim, de Jardim, de Jardim, de Jardim, de Jardim, de Jardim! Adriano Duvane! De Jardim, de Jardim! De Jardim, de Jardim! De Jardim, de Jardim, de Jardim! De Jardim, de Jardim, de Jardim! Vamos para a grande final, equipe Rosetta, Expo e Iporano, Paraná! Alô, Iporano, como é que estão vocês? Bora, vai embora, eu com o Mário Faustino, de Limeira do Oeste! Retorno Superchoque da Velho Oeste! Vale a disputa final! Live and freedom! O quê? Live and freedom! Falei tudo demais! Cadê a galera que está em casa no YouTube? YouTube abrindo, decolando, começa a disputa final, meu com o Mário Faustino! Jogando o braço, foi tudo, hein, morem! Começa a final com o Gurralde, Elite Paranaense, está aí todo o Superchoque! É o plantel da Velho Oeste do Wagner, nos comandos do Diogão! Na contramão é complicado, e olha ali, ó! A ação do Salva Vizinho, de vermelho ali, ó! É o Kleber Henrique, é o Copa de Toro, vai disputar o ano que vem o rodeio de cálculo nos Estados Unidos! Ele, está um pitoco, está um popó, chega na hora cedo, no momento exato! Valeu, salva vidas! Infelizmente, não voltou! Roseta final! Ele é o Giovanni Pereira de Imbaté no Paraná! O touro é despacido do Elcio Rossi! Alô, prefeitão Sérgio Gomes! Sérgio Borges! O nosso carinho! Alô, Nelson Gomes, vai pra você também! Grande tropeiro, amigo, nosso começa a disputa final, é o menino de Imbaté no Paraná! Jogando o braço, vem com ele e por lá! Nossa Senhora, cadê as palmas ao menino? Henrique Moraes, sentado, Cleiton Moreira! Repica o pulo, volta gerando pro lado esquerdo, Henrique! O 10 fechado, munda demais! É o plantel do Elcio Rossi, tá aí, tô no despacito! Na direita, em muito sentido, ele usando muito o meu joelho, ele pode assumir a liderança do rodeio! 88.75! Aí é Roseta! É Roseta! É Imbaté! É o Malek Strindade! Ele vem de Nossa Senhora, vem de Nossa Senhora das Graças, é isso Henrique! O touro é brigo de galinha da R do Betinho! O prefeito do Sérgio Borges, a presença do prefeito lá de Saldo de Guairá! Ele vem ajeitando, abrindo, decolando, é o Malek Strindade na tua mão! Volta no bar! Jogando de novo, aí, 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 aí! Ajuda ação! Aí, touro, briga de galinha no plantel da R do Betinho, moeda de Puran! Entra com pressão, girando pra direita, vai puxando o corpo dele pra dentro, ó! Ele tenta distribuir pra fora, mas ali, ó! Em fração de segundos, o touro vai vencer ele! Ele ajeita de novo, é o Iabicto Santos, ele vem de Assis Brasil! O touro é tando e a boiada, J.B. do Juninho! Vale a disputa final! É a boa! 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 A briga, decolando, começa a disputa final! Afastou da corda, volta nela! Jogando, acompanhando o boi na mão dele! Vale a boa! Volta aqui, garoto de Assis Brasil no Acre! Olha que eu vi você afastando da corda! Olha que eu vi que você deu uma afastada da corda agora, olha lá, ó! Entendeu? Falei, volta nela! Dá pra escutar, dá pra fazer? Ah, dá, né? É muita pressão, muito incentivo! E a gente querendo engarrar, vencer, aí não pode dar brecha numa final dessa! Vamos ver a nota dele! 88 pontos! Uma salva de palmas ao menino! Aí! Ele é o assírio José Reinaldo! Eu conheço e eu gosto do estilo desse menino! Ele representa a Sertanópolis do Paraná! O touro é projeto, a boiada do Elcio Rossi! Bora, Smith! Ele entrou liberando o depende dele pra ser campeão pra cima! Vem embora, vem embora, sírio! Vem embora, sírio! Que boizão complicado! Entrou na contra dele agora em cima da boca do Pará e voltou na dele agora! Cadê aí a espora voltando, cabeçama! Henrique Moraes é na contra, é na mão, é do jeito que for, o cara não cai de boa, Henrique Moraes! Ei, me pediu os aplausos do público! O cowboy que chegou de ônibus aqui na maior humildade, sexta-feira, vai botar pra casa com a Fivela o título de campeão e mais um bônus de 10 mil lá pra Senai! A sírio, que montada, Cleito Moreira! O título vai ficar no Paraná, cumpadi! É, vai ficar no Paraná, o touro entra, rodando contra a mão do assírio, repica o pulo, volta debaixo da mão dele! Rodando pra trás, acelerado, parou no touro, morta! 89.50, pode aplaudir! O campeão da Expoi, porém, aí é o Zeta! Simplesmente, simplesmente o melhor! Simplesmente o melhor! Um rodeio desse, ponto corrido, um rodeio difícil com grandes profissionais, com uma boiada dessa, tem que segurar, tem que cada dia matando um leão, tem que segurar firme demais pra ser campeão, é isso? Ah, tem, é muita pressão, mas graças a Deus, tô psicológico bom, tô... O psicológico, o psicológico, quando ele fala psicológico, a cabeça do Cavaleiro não é só, não é só corpo físico, não é só que você tá bem fisicamente, a cabeça tem que tá boa! Ah, a cabeça tem que tá boa, porque uma final dessa, ainda bem disputada, tem que tá bem firme! Uma salva de palmas ao assírio! Alô amigos, aqui é o Henrique Moraes, obrigado por você ter acompanhado mais um vídeo do nosso canal Equipe Roseta Oficial aqui no YouTube, e aí ó, curte, compartilhe, também se inscreva em nosso canal. Em breve, mais novidades sobre o campeonato de montanhas em touros e montanhas em cavalos, com os meninos de camisa preta, com a Pahangler Equipe Roseta.